Bom, é para falar sobre o rodeio de dobrada, estou aqui com o Renan Rochite organizando essa festa e também o presidente dela, o João Vitor. Renan, depois de um tempo sem rodeio, queria saber de você como você está aí, sua expectativa e como é que está aí a sua adrenalina em ver esse palco sendo montado aqui, o palco da grande festa do peão aqui de dobrada. É uma grande vitória depois de dois anos, mais de dois anos, praticamente dois anos e meio, que a temporada 2019 se encerrou em novembro de 2019, quase praticamente dois anos e meio sem fazer um grande rodeio, um grande evento, estamos de volta, a pandemia, graças a Deus, está praticamente zerada e trazer de volta a emoção do rodeio, encontrar pessoas, ver pessoas felizes. Aliás, o rodeio é a principal festa do interior paulista, todas as cidades, qual o maior evento anual? É o rodeio. Estamos de volta, começando a temporada 2022 aqui em dobrada, no oitavo, o Filca Nova dobrado a rodeio show. Quer dizer, está tudo em ritmo acelerado, vamos deixar tudo prontinho para a semana que vem abrir com chave de ouro a temporada 2022. Lembrando já que quinta, na sexta-feira, aliás, começamos com o Diego Vitor Hugo, Sucesso no Brasil, música mais tocada do ano passado com facas, né? No sábado dispensa comentário, Mara Maraíza e domingo para encerrar, que é o dia beneficente, você traga dois quilos de alimento, troca por ingresso, que é o show do Mato Grosso e Matias. E, lógico, quem quiser vir os dias, já compra o ingresso, está no primeiro lote ainda, vai virar o lote logo, aproveita. Além dos shows, lógico, rodeio de qualidade, provas dos três tambores, bailão, balada todas as noites e cobertura total da Saudade e da TVM. E essa preparação aqui também faz parte do show, né? É, lógico, o trabalho nosso começou a organização, uma documentação há mais de 60 dias. Agora estamos na montagem realmente da estrutura, que é o pontapé inicial para essa grande festa. Não é novidade para você, mas bate sempre aquele friozinho na barriga, né? Ah, é, ainda mais dois anos e meio. Lógico, você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca esquece. Mas sempre você tem que dar uma praticada. Então é uma volta com muita vontade de trabalhar, de mostrar o melhor que a gente tem e para trazer alegria para esse povo que ficou dois anos e tanto sem sair de casa. E torcer para que esse seja o primeiro de uma série de eventos do ano todo aí, né? Com certeza. O que eu falei, é o primeiro da temporada. Vamos ter mais de 15 rodeios em 2022 pela RR. Então vai ser o primeiro de uma série de grandes rodeios nessa região. Pé na estrada, então? Pé na estrada. Pé na estrada e pé em dobrada aqui, né, João Vitor? Como é que está a sua preparação, a sua expectativa para a preparação, já que você está acompanhando tudo de perto aqui, né? Certeza, Esteves. A expectativa é muito boa, igual o Renan falou. Semana que vem já tem abertura, na sexta-feira, com o show com o Diego Vitor Hugo. No dia 26, Mayara e Maraíza. No domingo, em comemoração, aos 57 anos de dobrada, Mato Grosso e Matias, que é 2 kg de alimento, que é um show pela prefeitura, que está fazendo a organização. E assim, igual o Renan falou, faz dois anos de pandemia, agora é retomada. Só que faz cinco anos que não tem o rodeio. Agora o Renan, que é um empresário forte do rodeio aí, está trazendo de volta a festa do peão de dobrada, é um cara que a gente acredita muito. E assim, quando você pensa em fazer um rodeio de qualidade, tem que ter a sede Roder RR, tem que ter o Renan Rochite, nosso parceiro, e tem que ter Saudades FM e TVM junto com a gente para fazer esse sonho e se tornar realidade. O Renan, então, está dando um presente para os dobradenses? Exatamente, vamos fazer dois anos de rodeios e a prefeitura, em comemoração, que na segunda-feira, dia 28, é o aniversário de mansão política. Então, no domingo, véspera do feirado é aniversário da cidade, a prefeitura comprou o show e vai cobrar apenas 2 kg de alimento, que vai ser revertido para as entidades sociais, que esse é o presente da prefeitura municipal para a população de dobrada e região. E nós, como já falamos de rodeia, fiz os últimos três anos que teve em Matão, um rodeio que cada ano veio crescendo mais, se tornou um dos maiores do estado. Então, vamos fazer na mesma qualidade de Matão, um rodeio, o pessoal de Matão já conhece essa vantagem, o pessoal de Matão, e toda a região já foi nos três anos que nós viemos lá, trazendo a coisa agora em dobrada. E se Deus quiser, em setembro, faremos Matão, né? E já sabe por onde andar nas instalações, né? Já sabe onde é o camarote, a praça de alimentação. É uma montagem bem parecida com a de Matão, com a mesma qualidade, rodeio de qualidade. É fazer um rodeio do nível de Matão aqui em dobrada. E a escolha do terreno foi feliz também aqui, né? Não, o local é muito bom, fácil acesso. Então, o pessoal que vem da Matão é na primeira entrada. É tudo fácil para receber bem, não só o dobradense, mas toda a população de Matão e região. João Vitor, então, eu queria que você fizesse o convite aí, né, para as pessoas, não só os dobradenses, como de toda a região, para comparecerem aqui em dobrada, em mais uma festa, essa primeira festa da retomada. Em nome da série Roderr, do nosso Renan Rochite, do nosso prefeito Carlos Dentista, vice-prefeito Tadeu, que estão apoiando o evento, faço o convite para toda a população de dobrada e região para comparecer no oitavo Filca Nova Dobrada Rodeio Show, que começa semana que vem, na sexta-feira, show com Diego e Vitor Hugo, no sábado, Maiara e Maraíza, e no domingo, fechando com chave de ouro, As Lenda, Mato Grosso e Matias. Sem contar que no sábado tem a escolha da rainha. Sim, sem contar que dia 19 agora tem a escolha da rainha, que vai eleger a corte da nossa festa do peão, que é a realização da sede de rodeio, RR, minha e da Amanda Bassini Miller. Essa festa é meio imperdível, né, Renan? Com certeza, já é para esquentar os motores, que nem fala, entrar no clima de rodeio, a escolha da rainha, vão ter 20 candidatos maravilhosos, uma banda, os meninos de lá de Matão, que cantou muito bem, o Vitor Malu, então, vai ser assim, o pontapé inicial para a turma já entrar no clima de rodeio. E sempre com um show de excelência desse, né, num evento com essa excelência, com o apoio da Rádio Saudades e TVM. Com certeza, é uma junção, Prefeitura nos está apoiando, Rádio Saudades, TV, RR e R, João Vitor fazendo um grande evento para dobrar de região. João Vitor, então, o chão de dobrada vai tremer? O chão de dobrada vai voltar a tremer, já disse na primeira entrevista, o povo de dobrada gosta da festa do peão, o povo de dobrada gosta de ver o boi pular, e a sede de rodeio RR vai trazer isso de volta para dobrada. Nosso parceiro, Renan Rochit. Aê! E agora, conversar com o Wanderlei Henco, vindo fazer uma visita aqui na montagem do palco, quando será a festa do rodeio aqui de dobrada, e já na clima de expectativa, naquele esquenta para fazer o de Matão, né, Wanderlei? Sem dúvida, né, Esteves? Bom dia, né? Eu estou aqui com... Eu queria agradecer o nosso vereador, o China Calabres, e o nosso vereador Robinho. Nós viemos até aqui para conhecer a estrutura do rodeio, que o Renan está montando aqui. E lá em Matão, é lógico que é um pouco maior a estrutura, mas a gente queria conhecer. E realmente a estrutura é muito bonita, está sendo muito bem montada aqui. Parabéns ao João também, que é o presidente da festa aqui de rodeio aqui de dobrada, que está trabalhando aqui de sol a sol, para que aconteça a festa, que vai fazer parte também da nossa comissão, lá de Matão. O João foi convidado, vai nos ajudar também a fazer a festa em Matão. Queria agradecer também ao prefeito Cido Ferrari, que se colocou à disposição para que a festa aconteça no mês de setembro, nesse ano. E é isso aí. E que os dobradenses tenham uma festa maravilhosa aqui, e que seja um sucesso. É uma festa para a região, na verdade, né? É uma festa para a região. Estamos todos juntos aqui. Trocando experiências. Sem dúvida nenhuma. Trocando experiências para que aconteça cada vez outras festas melhores ainda. Eu acho que é uma festa. eu acho que é uma festa que não quis ir para a região, mas faz uma festa. Obrigado.